O galerinha da pecuária aí, o gadinho tá preso aí, tranquilo. Nós na roda de conversa ali, de boa, tranquilo. Nosso amigo Pitoquinho aí, o Diogo, comissário de guarda da M5 aí, o Rodrigo Polaco, o Magno Gama. Filma aí bem de pertinho ali, porque... Ô Magno, e é quando você vai pra baixo aí, que você também é japonês aí? Fala pra nós aí a versão aí do trecho aí. Um barimbondo. Um barimbondo, negra? Pegou o boiadeiro aí pra baixo aí, na Junquilha. Tá do Samambaial? Judiou do boiadeiro aí. Seu amigo chinesiano. Opa, e aí, pecuária, é bom? Seu amigo Diego, catinho ali. Eu pecuária Brasil. Tulei que eu quero me dar meio de sistematicão, mas é nada não. É nóis. Carroçona ali, ó. Carro do Vingado de Graça. O Cuca não já tá maiado ali, as tordes ali. Ah, que eu. O Panena já jantou. Dá uma cena ali, ó. E aí, monão, velho. Beleza ou não, velho? Tranquilinho ali, ó. Torne do Magno. Torne do Diego mais do Leia. A minha tá mais em cima ali, alaranjada. O que tá ali, as trahas tudo coberto, que lhe dá uma chuva. E assim vai, ó. As trahamas ali, ó. Já dá as presas ali, bem no mato. De dentro do mato ali, tranquilo. É, Netinho, é no gosto? É, não. Vem. É pra esse, não passa na filmagem. É pra virar com a trincheira, né? Ah, cara, é seu aí. Filma aí, o reitor. Eu vou filmar o nosso... Né, a gente tá bombaizando no forro ali, os mil metros pra baixo ali, mas tá tudo tranquilo. Né, tá meio de rebejão, porque o lado tá preso, assim, graças a Deus. Um abração pra vocês aí, hein. Ainda. Valeu. Tchau, tchau.